...pação popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. Senhoras e senhores, eu informo que essa comissão dá como aberta a nossa audiência pública, que terá como finalidade lançarmos aqui com a presença do ministro Paulo Teixeira a cerimônia do plano, a cerimônia de lançamento do plano Safra 2024-2025, mas por questões regimentais, nós demos como aberta a sessão para normas internas, enquanto nós aguardamos a chegada dos convidados e autoridades que estão vindo de todos os cantos de Minas Gerais. Então, peço que fiquem à vontade, mas em alguns minutos nós voltamos com a continuidade oficial do evento. Suspende-se a sessão por tempo determinado. Segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seus registros biométricos no terminal, para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do rendimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater o plano SAFRA 2024-2025 nacional, na perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento agrário, em virtude do seu lançamento no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107-2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovido por esta Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Registramos aqui, já compondo a nossa mesa, a presença do senhor ministro Luiz Paulo Teixeira Ferreira, ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O senhor Wanderlei Ziger, secretário da Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG. O senhor Éder de Oliveira Fernandes, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Minas Gerais. O senhor Silvio Neto, diretor nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST. Nosso companheiro ministro, deputado federal, Patruza Nanias de Souza. Também registramos aqui a presença do nosso companheiro, deputado federal, Padre João. Sim, detalhado. Quero aqui registrar a presença do senhor Ricardo Pérez, subsecretário da Subsecretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, da Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento, representando aqui o senhor Tales de Almeida, secretário de Estado da Agricultura. O senhor Antônio Augusto Garcia Veríssimo, superintendente estadual do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar em Minas Gerais. Companheira Neila Maria Batista Afonso, superintendente do Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária da Superintendência Regional em Minas Gerais. Luiz Eduardo Marques Dumont, superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento, superintendente regional de Minas Gerais da Conab. João Eugênio Lira Cavalcante, superintendente da Regional Belo Horizonte, do Banco do Brasil, representando o senhor Gustavo Arruda, superintendente do Banco do Brasil. Gelson Soares Lemes, diretor técnico da EMATER. representando aqui o senhor presidente, o senhor Otávio Martins. Wesley Márcio Gonçalves Maciel, superintendente estadual do Banco do Nordeste, Minas Gerais. Idalino Firmino dos Santos, secretário executivo da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Antônio Carlos Bagli, presidente da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais, Antônio Carlos Magno Ribeiro Costa, diretor-presidente interino das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, SEASA. Vanessa Marinha Sussão, representante da Articulação Mineira da Agroecologia. E Vanessa. De correr aqui da nossa audiência, nós vamos registrando as demais presentes. Quero aqui registrar o nosso companheiro, membro dessa Comissão de Participação Popular, o deputado estadual Lelec Pimentel, nosso vice-presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Ricardo Campos, e a nossa vice-presidente dessa Casa da Assembleia, nossa deputada, companheira Leninha. Convido a todos agora para que possamos ouvir cantar o hino nacional. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E quando foi lançado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto